Sábado à noite, começando mais um vlog aqui pra vocês E nós vamos passar essa noite juntas, agora são seis e meia da tarde E quero que resolvi começar um vlog, né filho? O Benício tá aqui fazendo uma fisioterapia, não parece, mas é O momento de fisioterapia dele, e eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês Essa semana nós descobrimos um torcicolo no Benício Um torcicolo congênito uterino Que é um torcicolo que vem desde a barriga, por isso que fala uterino, né? E nós contratamos uma fisio porque eu tinha percebido alguns problemas no Benício Não problemas, de maneira nenhuma, o Benício graças a Deus é perfeito Mas eu tinha reparado alguns atrasos O Benício, ele tá com sete meses, né? Vai fazer sete meses de segunda-feira E eu tinha notado que ele precisava fazer alguns movimentos que ele ainda não tava fazendo Como, por exemplo, ele sabe virar, né? Ele tá, tipo, de costas, ele sabe virar de barriguinha pra baixo Ele aguenta agora ficar um tempinho no tummy time, mas não tanto quanto ele precisava Mas ele precisava fazer dois movimentos que eu achava, que eu acho e que é fundamental pra idade dele Que era o pivoteio, que é quando a criança fica, tipo, indo pros lados, sabe? Ela vai rodando entre ela mesmo assim Pra pegar os brinquedos que estão na lateral E se arrastar, né? O pivoteio e se arrastar que também tá incluso, né? Então ele não se arrastava Ele não tem força pra fazer isso E aí eu comecei a ficar encucada Porque, gente, mãe sempre sabe Mãe sempre sabe E aí resolvemos contratar uma fisio E aí foi constatado que o Benício tem esse torcicolo congênito uterino Era um torcicolo que a gente já poderia ter visto, né? Resolvido desde o começo Mas não foi diagnosticado, assim A gente não percebeu Acredito que por ele não ter muito pescocinho assim É muito... Eu sinto que é muito pequeno, assim, o torcicolo dele É um leve flexãozinha pro lado Mas isso não diminui a questão de que o nervo, ele tá contraído, né, gente? Imagina, eu já tive torcicolo, eu sei como que é Imagina numa criança, né, que tá há sete meses com esse torcicolo Mais, né, porque tava na barriga Então agora a gente tá aqui na luta Todo dia estamos fazendo esse... Essa fisio, né? Ela vem aqui uma vez por semana em casa E durante a semana eu faço a lição de casa Com os exercícios que ela passou Com as massagens e tal E por isso que ele tá assim, ó De ladinho Porque a cabecinha dele tá um pouco Amassadinha devido a esse torcicolo Porque então ele tem um lado de preferência, né? Que é o lado que não dói Então ele sempre deita a cabecinha pro lado E acaba amassando Porque a cabecinha dele está crescendo Então até coloquei aqui Deixa eu te mostrar Eu coloquei aqui esse apoio aqui, ó Pra ele ficar nessa posição Porque senão ele gira todo E aí eu coloquei esse daqui Que também era um exercício que eu tava fazendo Depois eu mostro pra vocês E aí ele fica brincando Esse ladinho aqui é o que tá afundado E esse é o normal, né? Porque o torcicolo está desse ladinho Então ele fica assim E aí ele pode brincar à vontade Que não tem problema E a gente tá evitando deixar ele De qualquer posição com esse lado aqui Mas esse não é um vídeo Sobre o torcicolo do Benício Mas o porquê que eu tô falando isso Porque a gente vai fazer um pouco de físio agora Ele acabou de chegar da casa da minha mãe Ele dormiu na casa da avó Porque ele é muito rolezeiro E aí ele acabou de chegar da casa da minha mãe Minha mãe fez a físio com ele lá Já eu ensinei ela a fazer Ela prestou atenção na cabecinha Mas eu pego mais pesado Comigo não tem essa Até porque a físio é caro Então a gente vai ter que fazer Esse pescocinho voltar Em nome de Jesus É muito oração e físio E corrida contra o tempo O principal é deixar ele assim, ó Inclusive, por que você tá de chupeta? Vamos brincar sem chupeta É que ele tava nervoso Porque eu fiz massagenzinha nele Aí ele ficou dolorido Aí eu pus a chupeta Mas ó, ele fica brincando assim E aí eu evito deixar a partezinha da cabecinha Amassadinha pro chão, né? E aí eu deixo ele aí brincando E daqui a pouco ele vai pro Tommy Time, né gente? É que ele tá cansadinho agora E aí Meu, como que pode? Eu fico falando o tempo todo Ah, porque o meu filho tá sem roupa Meu filho tá sem roupa Tirei isso daqui tudo de roupa dele Do varal E ainda assim o menino não tem roupa suficiente Como que pode sujar ainda mais Do que a quantidade Isso porque a gaveta tá cheia de roupa Ainda tem mais essas Meu, não acaba nunca Vamos tomar banho Vamos tomar banho Vamos Mamãe vai separar o pijaminha Porque tem alguém que já tá muito cansado, mãe Eu já tô muito... Ai, gente, tá com tosse Nossa, vai ter que tomar xarope Com essa tosse toda Aí não dá Aí não dá Tem que tomar salope Vou pegar aqui um pijaminha pra ele Ele não é muito calorento Então eu separo aqui Vou separar também as coisinhas que eu uso Cadê? O talquinho dele Que eu passo no pescocinho Que não existe, né? Esse pescoço O remedinho de nariz Que eu sempre passo antes de dormir E também O creminho da mamãe e bebê Ai, eu já tava esquecendo O pentinho de cabelo Os cachorros comeram Olha isso, gente Os cachorros comeram o pentinho dele Preciso comprar um novo Mas é basicamente isso daqui Que eu uso Pra... Ai, falta fralda, né? Que eu passo agora Depois do banho Eu não passo perfume pra ele dormir Pra não atacar O narizinho dele E aí eu uso essa fralda aqui Ele já tá no G E aí agora eu vou revelar pra vocês O segredo Pra dar banho na criança Estando sozinha Porque o Benício toma banho Ele tá aqui conversando O Benício toma banho No... Cadê ele? Aqui Ele toma banho no chuveiro Ele toma banho Desde que veio da maternidade Ele toma banho no chuveiro Raríssimas vezes eu dei banho na banheira Inclusive a banheira Ela fica aqui, né? Eu uso ela de trocador Porque eu nem dou banho nele na banheira E aí Eu vou usar isso daqui, ó O carrinho Ó, gente Vocês abrem o carrinho De bebê normal Pode ser Eu usava antes Do bebê conforto Mas como a gente não usa mais Do bebê conforto Eu tô usando o carrinho E aí você pega a toalha E forra O carrinho Não precisa de Ai, nossa Tem que tá toda dobradinha Não, assim, ó Só forrar o carrinho E agora O que a gente precisa? A gente precisa de um De um nenê A gente precisa de um nenê Que é a nossa cobaia Ai, que feio Tá comendo madeira Que delícia Mostra pra ele Seu brinquedo Ai, é uma madeira E aí, gente Eu pego o Benício Tiro toda a roupinha dele Às vezes você pode Deixar ele de fralda Ou não Mas eu já tiro tudo E coloco ele Peladinho Aqui Pra vocês verem Eu deixei ele De fraldinha, né Pra não deixar Meu bebê peladinho E aí Lavamos nós Isso porque O meu banheiro Ele é super pequenininho E aí Lavamos nós Pra gambiarra Porque não acabou Não acabou Porque eu vou tomar banho também Vou lavar meu cabelo Vou tomar meu banho, né Agora do banho da noite E aí Eu vou tomar ele Com o Benício Obviamente, né Porque eu não vou esperar O Rafael chegar Ou alguém estar de casa Pra eu tomar meu banho Então Olha como que é Aqui tá meu chuveiro Que eu vou tomar meu banho E aqui tá meu filho E aí, gente Eu tomo meu banho tranquilo Aí depois eu venho Pego ele Dou banho nele E devolvo ele Prendo ele na toalhinha E saímos Para nos trocar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto